Série que promete demais. Do outro lado, São Paulo já vence a série por um aço. Que eliminou o paulistano na série melhor de cinco na fase anterior, nas quartas de final. Tentando chegar a uma final de NBB pela primeira vez na história o Minas. E aí ele contra o Renan, cinco no relógio, bate bola de costas, na passada ali pra dentro, dois pontos e a falta. Inicia muito bem o Lucas Dias, já buscando. Pra poder fechar a série e avançar a semifinal. Uma série dura, aliás, as duas, né, contra o paulistano, pra Minas e contra a Unifacista pra Franca. E aqui o Lucas Mariano pontua o cestinho até aqui. Espetacular. 26 pontos, cinco bolas de três. E no final também, ali, do último período. Olha o Jorginho. Jorginho pra bandeja. Assumindo, né, essa responsabilidade. Jogando bem fad, jogando bem fora, dentro também, passando. Renan! É isso, hein, que início, que ritmo. Três minutos deixa o primeiro período. Mariano de fora. Lucas livre de fora. Pra três. Sim! Lucas Dias. Começa bem o Lucas Dias. Lucas Dias. Começa bem o Lucas Dias. Tá com seis pontos. Paranhos sobe pro arremesso na meia distância. Conseguiu se distanciar. Não encontra espaço. Recomecei com o Jorginho. Dez segundos de posse. Lucas Mariano. Recebe lá dentro. Sando a tabela. Na assistência, mais uma aí do Jorginho. Lucas Mariano. A defesa do 1-2-3 Minas precisa chegar antes pra antecipar esse passo. Wesley. Chuta de fora. Pra três. Sim! Pela primeira vez, a diferença é de apenas dois pontos. Lucas Mariano. Pra encarar o Paranhos. Bate bola no fundo. Quadro. Sando a tabela. Mostrando recurso ali o Lucas Mariano no modo imparável, né? Bola curta na tentativa do Fagiano. Que começou aí com o Franca. David Jackson. Deixa pra trás o Renan. Sobe dois pontos. E a falta. Para. Acelera. Aí o David Jackson. Cinco minutos pro final. Deixa o primeiro período. Check. Faz o corte. O passe lá pra dentro. Paranhos! Pontoando aí o Paranhos. Na assistência do Shaq Johnson. Shaq. Dobraram ali pra cima dele. Tem o espaço Fagiano. Ganha a quadra de fora. Wesley livre pra três. Livre pra três! Fala. Fora. Tampei no arremesso. Não cai. A bola curta deu o aro. Recomeço pra Minas. Pra quem sabe empatar o jogo ou passar a frente. Wesley de novo. Sim! E é um pivô que faz muito bem o trabalho dentro do garrafão. E agora com essa bola do perímetro. Lucas pra resposta da Zona Morta! Que jogo, meus amigos! Que início! Que início de série! Jogo muito equilibrado. Ritmo intenso. Shaq. De fora. Vezaro. Que tal? Livre pra três! Lá dentro. Vezaro. Felipe Vezaro. De passar pro Wesley, que acabou, né? Tem três bolas de três no jogo. Mas é um jogador que também tem essa característica. Com muita confiança fez essa bola. Lucas pra resposta! Tchau! Tchau! Decidiu fazer só bola de três, Matheus. Pessoal veio com a mão calibrada. Nada mal. Doze pontos. Já ir contando pro Lucas. Shaq. Tira pra nada o Jonathan! Ataques da temporada. São dois times com os melhores aproveitamentos do perímetro. Bom, passe lá pra dentro. Que passe na assistência. Wesley pontua. Imparável. Com pelo menos 50% de aproveitamento. Quatro jogos com 40%. É impressionante o que fez. Todo mundo metendo bolinha de fora. Hoje o jogo começa quente também. Para a tentativa de arremesso. Não converte o Alexei. Alexei e Patrício. Dave Jackson do outro lado. Para a bandeja! É, vai ponto. Em Minas. Jogos 4 e 5, se necessários, de volta aí pro interior. Hamilton no arremesso de fora pra três! E o Leo Costa fete. 40 segundos do final. Dave Jackson pro arremesso. Ele pede o contato. Arbitragem não marca. O Márcio pega o rebote lá dentro. Rebote ofensivo importante. Jogo empatado. 29 a 29. 5 segundos aí pros dois cronômetros. Ele contra o Rinan. Bate bola com seis no relógio. Shaq. Sobe. Não. Agora sim. Pontuando lá dentro. Shaq Johnson. De posse. Wesley. Mais uma do perímetro. Não cai. Olha o rebote ofensivo ali com o Hamilton. Fagiano de frente pra sexta! Minas volta com tudo. Também abre cinco pontos. A maior vantagem, por enquanto, na tarde. Márcio ganha posição lá dentro. Sobe dois pontos e a falta. Jogo atrasado. Escala. Márcio. Reynan de fora. Pra três. Reynan. Sete no relógio. Bate bola contra o Escala. Sai do bloqueio. Vezara. Faz o passe pro Ewing. Que sobe pra enterrada. Cinco tentativas. Então pode explorar mais a equipe do César e Franca. Esse jogo de contato aí dentro do garrafão. Shaq. Shaq. Shaq Johnson. Subindo pro Arrameção na transição. O jogo é bom. Shaq vai a dez pontos. Ele é muito craque o Shaq Johnson. Lucas Mariano! Contra. Resposta imediata aí o Lucas Mariano. Trinta e nove a trinta e nove pontos. O Lucas Mariano. Aliás, ele foi o sextinho até aqui, né? Das quartas de final. E o Ewing! Vem pra enterrada com raiva na sequência. Só assim mesmo pra parar num contra um, fica muito difícil ali pra defesa do Alexei. David Jackson no trabalho de pés pontuando lá dentro. David Jackson. Franca só perdeu um jogo em casa na temporada. Em dezenove jogos, dezoito vitórias. Justamente a derrota pra Unifacisa no jogo da série passada. E o Shaq Johnson. Colocar ali a partida às seis da tarde e deixar até a madrugada. Shaqiano faz o passo e deu certo com o Hamilton. Parecia uma... Abraço aqui pro Luiz Ricardo, que participa nessa hashtag NPP na ESPN. Hamilton pro Arremesso. Arremesso longo. Que tem 68% de arremesso, de aproveitamento, no arremesso da linha de três pontos. Lucas ganha a quadra, sobe, largando lá dentro e pontuando o Lucas Dias. Pra atacar o Renan. Bate bola e recomeça. Dez segundos de posse. Um e quarenta pra final. Jorginho pra três. Sim! Final de segundo período. Olha aí a diferença de idas à linha do lance livre. Por enquanto, né? Paranhos! Gravadaça! Precisa chegar alguém antes que essa bola entre. Porque ele ficou praticamente, ele, o aro e a bola, né? Pra fazer essa enterrada linda. Lucas Mariano. A movimentação ofensiva. Faz o passe, Jonathan. Hesita no arremesso, ganha a quadra. Passe extra, Jorginho de fora. Pra três. Sim! Check. Acionado o Paranhos. Tem vantagem ali contra o Smith. Mas viu a dobra. Renan, livre da zona morta. Pra três pontos. O Renan vem. Cerro. Ah, ele tem essa bola de fora, o Renan. Jorginho. Smith. Pro arremesso, pra resposta! Corre quatro, a franca do outro lado. Lucas. Ele contra o Wesley. Sobe pro arremesso! Arremesso completo. Se colocando ali na frente pra contestar o arremesso. Lucas. Ele contra o Renan. Dentro da garrafão. Bate-bola no gancho. Pontoando no Caxias. Wesley. Check. Bate-bola no check. Usa o braço, ganha espaço. E sobe pro arremesso. Pontoando. Tem que tomar cuidado, porque... Tem que ter tranquilidade. Jorginho. Faz o passe pro Mike Smith. Cara, Jorginho joga muito. Lucas. Ele contra o Renan. Sobe pro arremesso. Não cai. Rebote ele com o Smith. Ele encontra espaço. Dois pontos. E a falta! Encontra espaço. Willen pra fazer esse passe. Então, coloca um pouco mais de pressão no ataque do 1, 2, 3 Minas. Jorginho. Toma o toco do Willen. Não. A interferência. Francana. Lucas Dias. Que passe. Que jogada de Franca. O Lucas pontua. Desce do garrafão. Assistência pro Vessaro. Rebote com Wesley. Rebote ofensivo pro Minas. Check. De longe. Ele força o arremesso. Check Johnson. 18 pra ele. A vantagem cai pra 12. 1 minuto e 45. Aí pro encerramento do terceiro quarto. Lucas Mariano. Na meia de estrelas vão aparecendo em quadra. Check. Olha o passe. Fagiano. Passa por debaixo ali da... Da sexta o Wesley. A gente viu agora nesse último lance. Se deixar ele vai fazer essa bola de três. Ou criar pros outros companheiros. É. Ele tem essa bola de três. Essa nem deixaram muito. O Jorginho chegou ali pra tentar contra. Vamos lá. A bola volta pra quadra então. Lucas Mariano. Pro arremesso. Franca volta. Querendo a vantagem na série. Sejam bem-vindos. Com classe, hein? Com classe o Check Johnson. Muito sereno nas decisões do Check Johnson. Trafagiano na assistência pro Wesley. Corre quadra o Minas. Quarta falta do Márcio. Check. Paranhos. De fora. Renan livre pra três. Sim! Para o jogo, Elinho. Renan acelera. Entra o passe de fora ali pro Márcio. Isso deu certo. Oito no relógio. Jackson. Jorginho. Livre. Livre da zona morta. Melhor. Oito rebotes. E três assistências. Check. Sobe. Pra bandeja. Check Johnson. Imparável. Pecável dos dois times. É verdade. Cuidando muito bem da bola. Até uma pressão ali que a gente vê. Do Jonathan Luz pra cima do Check Johnson. Olha. Que bola. Pontuando. Subindo. Provemeço o Check. Faz a diferença pra três. Ele vai a vinte e oito. Lucas Dia. Gira e sobe. Pra cravada. No jogo. Check. Tá quente o homem. Para. Sobe de fora. Pra três. Sim. Arremesso. Com fome o Check. Castigando aí a defesa de Franca. A bola de fora. Arremesso pra resposta. Seis de sete do perímetro. Seis de sete do perímetro. Lucas Diaz. Ele contra o Renan. Bate bola o Lucas. Sobe pro arremesso. É outro que tá pondo a bola em... Franca trabalha também o relógio. Vence por sete. Quatro e trinta pro final. Jorginho acelera. Sobe. Pra bandeja. Dois pontos lá dentro. Rejeitado pelo Fagiano. Renan para. Chuta na transição. Pra três. Renan Lenz. Jorginho. Na passada. Com espaço. Sobe pra cravada o Jorginho. Para o jogo. Léo Costa. Para a equipe do Minas. Paranhos. Sobe pro arremesso. A bola sobra ali pra ele. Olha aí, ó. O aproveitamento nos arremessos. Jorginho. Mariano pro arremesso. Longo pra dois pontos com o Lucas Mariano. Um Paranhos. Nada feito. Contestado pelo Jorginho. Ele quem traz Franca pra quadra de ataque. Tá gastando o relógio. E o arremesso caro. Vantagem é de treze. E a vitória vai se aproximando. Check. De fora. Hamilton da zona morta. Pra três. Minas ainda sobrevive. Uma virada histórica aqui também nessa partida número um. Dezenove bolas de três pra equipe do Minas nesse jogo. Jonathan pra resposta! Aí. Tapinha do Renan, mas o rebote é francano. Jorginho pelo meio. Jorginho pelo meio. Jorginho pelo meio. Pra cravada! Pra enterrada e a falta com o Jorginho. O público não se aguenta no pedro a cão. A falta antidesportiva ali na tentativa de toco do Paranhos. Franca vai encaminhando a vitória na abertura da série. Com autoridade, com raiva o Jorginho pra enterrada. Franca vai lar... Olha a briga e a insistência, Jorginho! Confiança. A vinte e oito. Besaro faz o passe lá pra dentro. Ewin ganha espaço e pontua. Um minuto aí pro fim de jogo. Jogo dois. Na próxima terça-feira. Em BH. Transmissão a partir das sete e meia da noite. Sobe pro arremesso e pontuando. Pra quadro, Zul, Natan, Reynan, Edu, Marília e Scala. É o quinteto do Franca. Hamilton! Arremesso. Que bola demais essa série. Vai ser uma série intensa. As duas equipes muito bem no ataque hoje. Competindo, fazendo um bom jogo. Alternando a liderança no placar. E realmente o terceiro e quarto período da equipe do SESI Franca foi determinante pra vitória de hoje. Mostrou muita qualidade. Uma defesa agressiva também. Optando em colocar dois jogadores...